A entrevista coletiva com o capitão Bruno Silva Luiz Felipe Leite da VV8 Esporte de Valinhos Bem-vindo Luiz, duas perguntas para o Bruno Silva Oi Bruno, boa tarde para você, boa tarde a todos Eu quero abrir as perguntas falando do seu gol Um dos gols marcados contra o Operário E um bolaço, colocando a bola onde a Coruja dorme Enfim, só que pelo que eu vi da sua carreira Você não é muito acostumado a esse tipo de situação De fazer gols, se não me engano foram apenas seis Você pode me corrigir se eu estiver enganado Isso é algo que é incentivado pela comissão técnica Principalmente para vocês que não atuam necessariamente na linha de frente Quero que você fale um pouco disso aí também É, boa tarde Foi realmente um golaço Acho que o mais bonito da minha carreira Não sou muito de fazer gol Fazia um tempinho já que eu não fazia Mas tive a felicidade de acertar um belo chute Sim, é um incentivo sim Porque a gente sempre treina a finalização E nas finalizações eu vou bem ali Que no jogo, depende do jogo É difícil ter uma oportunidade de finalizar E nesse jogo eu tive a oportunidade E fui feliz na finalização E Bruno, eu quero que você fale agora, se possível Da compactação Eu perguntei no final da última coletiva Do jogo contra o Operário com o Daniel Paulista Sobre a evolução da recomposição defensiva do time Ele avaliou que houve uma compactação E isso teria ajudado no aspecto também defensivo Eu quero saber a sua opinião Como jogador da posição, da linha de defesa O caminho é esse mesmo? Ou ainda faltam ajustes para evoluir ainda mais a defesa? Sim, a gente está no caminho certo É lógico que faltam algumas coisas Sempre a gente procura evoluir O Daniel faz muito pouco tempo que chegou no Guarani Agora vai ter um período mais longo Para o próximo jogo para trabalhar E com certeza a gente vai buscar evoluir sempre Próximas duas perguntas Repórter Clayton Vendemiato Rádio Web Planeta Guarani Bem-vindo Clayton, boa tarde Duas perguntas para o Bruno, por favor Boa tarde a todos, boa tarde Bruno Bruno, você como um líder desse grupo Como um jogador já com boa experiência Como fazer para depois de um resultado fantástico Como o que foi obtido na última partida Não fazer com que a confiança Com que a motivação que óbvio faz parte E deve ser bem absorvida Não transforme-se em excesso de confiança Para a sequência do campeonato É, o que fazer é manter os pés no chão Como a gente sempre fez É continuar trabalhando sério Trabalhando com humildade Isso já foi passado O Daniel já passou para a gente ali depois do jogo E é continuar fazendo trabalho com seriedade Com muita humildade Com os pés no chão E para o jogador Depois de uma partida como essa Como é que é? É lógico que é importante o período de treinamentos Mas para vocês Seria melhor que já tivesse a próxima partida Nesse final de semana Ou é bom ter esse período aí De praticamente 10 dias Até a próxima partida contra o Náutico? É, o atleta ele sempre gosta de estar atuando Mas por tudo que aconteceu Pela chegada do Daniel há pouco tempo Esse período vai ser muito importante Para a gente trabalhar Para a gente ajustar mais ainda os detalhes E continuar nessa partida Que a gente sabe que a Série B é um campeonato muito difícil Mas a cada dia a gente vai procurar evoluir Para sempre estar melhorando Próximas duas perguntas na coletiva Repórter Marcos Luiz Rádio Bandeirantes AM Campinas Bem-vindo Marquinhos Duas perguntas para o Bruno Silva Por favor Legal Ortiz Um abraço para todo mundo Bruno, a gente pode perceber E se eu tiver errado Você pode me corrigir também Principalmente depois aí agora Da chegada do Daniel E nas duas rodadas Contra o Vitória e contra o Operário Independente do Guarani ter jogado bem Você é um cara que tem se apresentado mais para o jogo A gente percebe que na inversão dos lados Na jogada do Guarani Você está sempre presente Você que percebeu que dava para jogar também desta forma E colaborar com o time Ou já foi um pedido do Daniel, Bruno? Foi um pedido do Daniel Alguns posicionamentos Ele já começou a mudar na equipe E logo quando ele chegou Ele já mudou Alguns posicionamentos Alguns atletas E eu fui um deles Então foi ele que já posicionou melhor ali Tá E nestas três primeiras rodadas O Guarani enfrentou o Vitória Enfrentou o Operário Vai ter esse ato aí Até a partida com o Náutico Mas são times bem montados Que tipo de trabalho é feito também Principalmente em relação ao lado emocional do grupo Em relação a esse campeonato brasileiro Que a gente sabe que é um dos mais difíceis Dos últimos anos aí, Bruno? A gente sabe da dificuldade que é a Série B E esse ano Todo mundo está dizendo que é uma das mais difíceis E é trabalhar o lado emocional todos os dias O Daniel procura passar para a gente Está sempre focado no que está sendo falado Está sendo dito Porque muitas das vezes O treinamento evolui Pela capacidade de entendimento de cada um Então a gente procura sempre estar Fazendo as coisas com seriedade Com excelência Para procurar sempre estar evoluindo E não ser pego de surpresa Próximas duas perguntas Jornalista Fernanda Machado Representa o podcast BuggerCast Bem-vinda, Fernanda Boa tarde Duas perguntas para o Bruno Silva, por favor Boa tarde, Ortiz Boa tarde, Bruno Bruno, você é um jogador que está há mais tempo no elenco Com exceção dos garotos da base Passou por altos e baixos Até que pudesse se firmar como titular indiscutível E capitão do time Como tudo isso que você passou no Guarani Vem te ajudando a superar os desafios Esse é o seu melhor momento desde que você chegou? Eu acho que na vida, até na vida mesmo A gente tem altos e baixos Aqui na carreira de atleta A gente também tem altos e baixos Que eu tive aqui no Guarani E com certeza eu acho que Que o momento agora É o meu melhor momento aqui no clube E com muito trabalho É muita dedicação Sempre respeitando Sempre meus companheiros E eu acho que é o melhor momento meu aqui no clube Nos bastidores do jogo contra o Vitória Você falou no vestiário sobre ser um atleta de 33 anos Que ainda sonha em voltar a jogar uma Série A Mas que não consegue sozinho Claro, precisa dos companheiros De um grupo forte Para poder sonhar junto com você Hoje, com esse elenco atual Você vê o Guarani com potencial de acesso É claro Que tem muito campeonato ainda Para ser jogado Mas você é um atleta Que está em seu terceiro ano Já no clube Já viu jogadores e treinadores saindo E outros chegando O torcedor pode esperar o que desse grupo? Sim, foi um Antes do primeiro jogo Eu dei o discurso, sim E falei para eles Que tudo é possível ao que crer Então Se a gente crer E praticar todos os dias Como a gente vem fazendo Trabalhando sério Com muita dedicação A gente sabe que tem um grupo Muito qualificado E basta a gente crer Ter fé Ter ação no que a gente faz E eu tenho certeza Que a gente pode colher muitos frutos Nesta competição Bruno, a gente terminou aqui As perguntas do pessoal lá da imprensa Vou fazer uma perguntinha aqui Sobre algo que ninguém perguntou, aliás Uma bela vitória 5x2 Fora de casa E o Bruno acertou Um belo chute Fez um lindo gol lá Importante demais Para aquele momento do jogo também Fala para a gente Do lance do gol Como é que foi ali Como é que você viveu Aquele lance dentro do campo Sei que é uma fração de segundos Mas dentro da tua cabeça Naquela hora O posicionamento O arremate O chute E depois a explosão Na comemoração Sim É a hora que eu Que eu me apresentei ali Para o Bidu Para a jogada Fluir Eu já dei uma olhada Meio para o lado Assim Vi que eu estava Chegando sozinho A hora que o Bidu Tocou a bola Eu já dominei Em direção do gol De mais um tapinha Aí eu ouvi o Davó Até ouvi o Davó Até falou Você ouviu falando Para chutar Eu falei Eu ouvi Ouvi algum outro jogador Chuta Chuta Na hora que eu dominei Tirei Já bati Fui muito feliz Na finalização Eu até brincava com você Na chegada aqui Eu falava Pô, não sabia Que você sabia chutar Assim, né Bruno Belo chute, hein Cara Belo chute, hein E para a gente finalizar Bruno Esse é o momento Que o atleta tem Para conversar Com o seu torcedor O público-alvo Do Guarani É o seu torcedor Essa é a razão De existir do clube Baseado até Na pergunta da Fernanda Da sua fala Nos bastidores Lá Sobre Quero subir Tenho o sonho De jogar uma série A E tudo mais Conversa um pouquinho Com o nosso torcedor Fala o que ele pode esperar Desse grupo Nessa série B Do comprometimento Do trabalho Que vocês estão tendo Agora com o Daniel Paulista Bate um papinho Com ele direto É o que eu posso dizer Para o torcedor Bulgrino Pode esperar Muita dedicação Muita empenho Como sempre A gente Procura fazer Tem alguns jogos Que a gente É Às vezes Uma bola Não vai entrar Às vezes O resultado Não vai vir Mas Empenho Dedicação Nunca faltou E nunca vai faltar Aqui no Guarani E com muito trabalho Tenho certeza Que a gente vai Conquistar Muitas coisas boas Na série B E a gente Conta com o apoio De toda a torcida Bulgrina Legal Bruno Obrigado pela coletiva Um cara que sempre Está atento Sempre atende Os nossos pedidos Vem prontamente Obrigado E vou te liberar Rapidão Porque está quase Na hora já Eu que agradeço Ortiz Obrigado a todos Um forte abraço Obrigado a todos Tchau